Põe a foto das duas, por favor. As duas têm em comum o mesmo nome. A que você está vendo do lado esquerdo, também se chama Núbia. A que você está vendo do lado direito, é a mocinha que nós estamos acompanhando o caso já há quase duas semanas. E não vamos tirar a mão dessa história até que a justiça seja feita. São duas meninas com ideais semelhantes, até um pouco fisicamente parecidas, e que tiveram a vida interrompida da maneira trágica. Neste caso, me dá a sua Núbia da reportagem de agora, por favor, para que o Brasil entenda bem a situação. No caso da Núbia que mostrávamos há pouco, a inveja. A inveja foi o fator determinante para que a vida dela fosse destruída daquela maneira contada na reportagem. Mas agora, a polícia ainda investigava. O mistério ainda rondava a delegacia, mas de uma vez por todas ele será esclarecido. Vem para mim, por favor. A polícia conseguiu chegar até o homem acusado de matar a namorada. A jovem, que também, repito, se chama Núbia, foi morta por Ranulfo, de 29 anos, e o corpo dela foi encontrado queimado numa região deserta. O ex-namorado já confessou o crime. Me dá a imagem da prisão desse homem. Me dá a imagem. E como eu disse, os casos são semelhantes. Os casos se encontram. Se de um lado, Núbia, a mocinha da reportagem passada, a vida dela foi destruída porque a atual namorada do companheiro dela, ou melhor, do ex-companheiro, não suportava sua beleza, achava que a ex-namorada viva seria uma sombra eterna na relação dos dois, no caso da Núbia que nos chega agora, a situação não é diferente. Exatamente, você vê, se praticar um ato violento, como nesses dois casos, é preciso que o autor de tanta violência aprenda antes a odiar. O ódio é o ciúme, através do ciúme, a insegurança em si próprio, não confia em si mesmo. Muito bem, muito bem. A reportagem já está no ar. Põe para o Brasil. Ranulfo Pereira de Jesus Júnior, de 29 anos, foi preso na última sexta-feira no Tocantins, dois dias depois de matar a ex-namorada, Núbia Ribeiro Lemes Rosa, de 19, e tentar esconder o corpo dela. Ele ligou para o irmão dele, o irmão foi até o local, que é o Marcos Maciel, e teve a ideia genial de sumir com o corpo dela, de incinerá-lo, inclusive, numa pastagem ali próxima. Assim eles fizeram, transportaram na motocicleta, levaram até o local, tiraram a gasolina da própria moto, jogaram sobre o corpo e atearam o fogo. O fogo, junto com a gasolina retirada da moto, destruíram o corpo quase que por completo, e foi encontrado na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia. Para que o crime saísse perfeito, o irmão de Ranulfo, Marcos Maciel, teve a ideia de colocar a culpa do homicídio em outra pessoa. Depois que Ranulfo fugiu para o Tocantins, Marcos procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência, informando que Ranulfo e Núbia foram sequestrados pelo ex-namorado dela, deixando para trás apenas a filha de Núbia, de dois anos. Mas o sumiço de Ranulfo chamou a atenção da polícia, ainda mais depois de ouvir de parentes que Núbia havia sido ameaçada por ele. O irmão dele, Marcos Maciel, foi chamado na delegacia e acabou ajudando a esclarecer o crime. Núbia e Ranulfo namoraram por um ano, se separaram por dois meses. Nesse período, ela arrumou outro namorado, mas decidiu terminar e voltar para Ranulfo. Só que as brigas e xingamentos continuaram. Ela então resolveu terminar novamente, mas Ranulfo não aceitou. Ele ficou com ciúme do período que a Núbia nem namorava com ele, estava com outra pessoa, mas dois não tinham contato, não houve história de traição, não teve nada disso. Ele ficou com essa fantasia na cabeça, não gostou do machismo bater na porta, até que ele cometeu esse ato vil. A vida de Núbia sempre foi difícil. Atualmente, ela não estava trabalhando. Cuidava da filha de dois anos, de outro relacionamento, em que o pai da menina foi morto numa tentativa de assalto. Já os irmãos Ranulfo e Marcos eram pedreiros e não tinham passagens pela polícia. Ranulfo vai responder por homicídio e ocultação de cadáver. Marcos teve a prisão preventiva decretada. Também será autuado por ocultação de cadáver.